Do livro Avalanche de Marta Chaves Ser e não ser Entre mim e os livros na estante No espaço ocupado pela luz Dão-se transformações a que assisto, quieta e calada Depois de olhar o ar Cada palavra reflete o lugar invisível de onde veio o poema Ou o silêncio que passou pela casa A alma não escolhe a estação Nem prevê o detalhe do infinito Reparo com espanto e infante nos vestígios deste ritual Os livros que não li Sabem de mim E não dormem nunca